Qual a afinação da viola caipira? Hum, a história é longa, então ó, já deixa um coração, já segue o perfil pra você entender tudo sobre esse instrumento aqui. Eu sou Marcela Costa, violeira e educadora musical e te ajudo a pontear a viola caipira se tornar um violeiro reconhecido e aplaudido nas festas e churraços da família. Bom, a afinação da viola são muitas, porque a viola ela foi caracterizada em cada região do nosso país, porém a afinação mais usada é a afinação cebolão e temos a afinação cebolão mi, cebolão ré, é a mesma coisa, porém uma é um pouquinho mais grave que a outra. Eu optei por tocar em cebolão mi, porque ela tem essa característica mais aguda, mais chonadinha. Bom, e você, já ouviu falar sobre mais afinações da viola caipira? Me conta aqui embaixo. Bom, e você, já ouviu falar sobre mais afinações da viola caipira? Me conta aqui embaixo. Bom, e aí eu vou deixar de